Olá, vamos falar sobre a utilização do JANI. O JANI pode ajudar nos seguintes casos. Se você deseja encontrar artigos relevantes para referenciar em seu artigo, se você escreveu algum artigo recentemente e precisa encontrar uma revista para submetê-lo, ou ainda, se você é um editor de uma revista e precisa encontrar revisores para um artigo específico. Para acessar o JANI, digite no seu browser www.biosemantics.org.jani. Na tela principal, o JANI apresenta uma caixa de diálogo, onde você pode digitar o título, o abstract, ou ainda uma frase de seu interesse. Então, vamos a um exemplo. O JANI vai comparar o seu texto com milhões de documentos no Medline, para encontrar o que melhor combina com o que foi digitado. Então, você pode pesquisar por essas opções, por revistas, por autor ou por artigos. Vamos pesquisar o texto que foi digitado na opção encontrar revistas. Aqui, ele apresenta quatro colunas. A primeira coluna é a coluna de Confidence, que mede o nível de similaridade com o seu texto. Essas segundas colunas são o nome das revistas. No article Influence, ele mede a frequência de citação de artigos dessa revista nos últimos cinco anos. E nesta última coluna, mostra os artigos dessa revista. Então, vamos ao primeiro exemplo. Aqui, ele mostra também o nível de similaridade do artigo Contexto que você digitou, que no caso é o Clinical Try Brasil. O nome do autor, o nome do artigo, o nome da revista e o ano de publicação. Vamos, então, pesquisar agora por autor. Aqui, também, ele apresenta quatro colunas, que é a Confidence que mede o nível de similaridade com o seu texto, o nome do autor, o e-mail do autor e os artigos. Aqui, você pode verificar, então, o e-mail do autor. Nesta coluna do Articles, ele mostra os artigos desse autor. Aqui, novamente, ele tem a coluna de similaridade, que você pode ver que, no caso desse artigo, o nível de similaridade é de 70%. Ele mostra o nome do autor, o título, a revista e o ano de publicação, novamente. Agora, nós vamos pesquisar por artigos. Aqui, ele mostra duas colunas, que a primeira coluna é a coluna de similaridade, o nome do autor, o nome do artigo, a revista e o ano de publicação. Se você clicar no nome do autor, ele vai abrir o abstract deste artigo. Você pode, ainda, clicar neste botão, que ele vai mostrar algumas opções extras. Então, você pode selecionar pelo idioma, por tipos de publicação, você prefere apenas jornais de acesso livre ou não, e se somente revistas do PubMed Central, e o tipo de acesso. No lado inferior direito, há uma opção, essa é para que você possa fazer pesquisa por palavras-chave. Então, você clica aqui, e nós vamos pegar este exemplo mesmo aqui. Vamos procurar, então, por artigos que possuem essas palavras-chave, que, no caso, são malária ou tuberculose, e desenvolvimento de vacinas. Verificamos que ele encontrou muitos artigos relacionados às palavras-chave. Espero que vocês encontrem muitas referências para os seus trabalhos, e obrigada. Para verificar você, Bora. Ficou? jotka.